Gente, sou do canal do Ruivo, hoje eu estou aqui porque eu vou fazer uma entrevista, não, eu sempre faço entrevista no meu canal, mas hoje eu vou ser entrevistado Fui convidado pra estar lá com alguns youtubers na rádio Transamérica, abafo, é América FM eu acho, é daqui da minha cidade, uma cidade pequena chamada Camanducaia Aqui em Minas Gerais, ó, e vocês não devem conhecer, mas é do lado de Monte Verde, que é uma cidade bastante visitada, turística E a gente vai estar lá na rádio aí, eu vou filmar pra vocês o meu dia hoje, fazer o meu segundo daily vlog, né Tô aqui com a minha irmã, né, que ela chama Camila, mas ela é do canal Camila e não deixo, ela vai estar lá comigo junto com a minha prima Que chama Fernanda, do canal Camila e não deixo, e olha esse olho, gente, mostra o olho pro pessoal Então, abre o olho, menino, tá vendo? Não deu pra vocês verem, mas é verde Tipo, eu poderia ter esse olho, né, mas Deus não colaborou, mas é o que tá tendo, né E vou lá, a gente vai pra casa da Nandation agora, da Fernanda, que é minha prima, né Eu chamo o Nandation por causa do canal E quando eu estiver lá, as pessoas ficam me olhando e vão pensar que é doida esse, entendeu? Porque a cidade pequena, eu acho que ninguém faz isso além de mim, entendeu? E eu vou estar lá, buscar ela, e quando eu estiver com ela, eu gravo mais pra vocês e ir na rádio e tudo mais Quando eu der entrevista também, eu filmo e é isso, beleza? Quando eu voltar, eu vou estar com a Nandation Então, gente, já tô aqui com a Nandation Essa menina aqui, ela nos atrasou, essas duas me atrasou Já estamos atrasadas, era pra gente estar 9h40, já são 11h Não, que 9h40, é 9h40? É Não, é 10h40 que era pra gente estar lá Agora são 10h59 E aí era pra gente estar lá 10h40, já vai dar 11h Então, a gente tá super atrasada, a gente nem chegou na rádio ainda Então, a gente tá indo lá Porque, olha aqui, gente, dá pra ver a cidade inteira aqui, ó A cidade é isso, ó, acabou Não tem mais nada É um ovo, gente, essa cidade É muito pequena, mas... Tem que vir mais uma hora Bora lá na entrevista e quando chegar, obviamente, eu vou filmar pra vocês, né? Então, falou! Então, gente, chegamos aqui na rádio Pode entrar? Gente, estamos aqui na rádio Daqui a pouco a gente vai dar entrevista A Nanda está com dor no pescoço, né, Nanda? Tô trocada Né? Então, daqui a pouco, ó Aguarde Deixa comigo, tá? Obrigada Bom final de semana Tchau Mas antes aí do nosso momento, Roberto Carlos, pra tocar pra gente Algumas dos grandes sucessos aí do Roberto Carlos Antes disso, vamos falar um pouquinho sobre computador Vamos falar um pouquinho sobre tecnologia Vamos falar um pouquinho sobre YouTube Sobre canal no YouTube Você sabe se o pessoal que posta aqueles vídeos aí ganha dinheiro? Você sabia? Você sabe como que a pessoa ganha dinheiro? Eu também não sei Eu vou saber agora Estamos recebendo aqui na Rádio América Obrigado Wilton Júnior, né, que faz parte aí do... que é o criador do canal do Ruivo Também a Camila, né? E a Fernanda, que também tem canal aí no YouTube Vamos conversar primeiro então com o Wilton Júnior, o Ruivo Bom dia, Ruivo Bom dia Tudo bem? Tudo bem Quer dizer então que você e as meninas que daqui a pouco eu converso com elas Tem um canal no YouTube Isso já vai fazer há um ano, já que eu tenho um canal E qual foi a ideia de criar um canal no YouTube? Então, já há cinco anos atrás eu já tinha um canal Aí eu postava vídeo de dança, dublando Aí eu resolvi montar outro canal, um tempo atrás E começar a fazer vlog e começar a ganhar dinheiro com isso E como é que você ganha dinheiro na internet? É só você fazer os vídeos, monetizar, né, no YouTube E aí depende dos acessos que você tem no vídeo Você vai juntando dinheiro, aí quando juntar esse dinheiro você tira do YouTube Você posta o vídeo Primeiro você abre uma conta no YouTube Isso Aí você posta o vídeo É E aí depois, conforme o acesso, você ganha Quanto mais acesso você tem, aí mais chance você tem de ganhar E quem paga são as pessoas que patrocinam o YouTube É, isso Aqueles anúncios que parecem de cinco segundos antes Aquilo que faz a gente ganhar E se eu clicar pra pular, mesmo assim você ganha? Mesmo assim eu ganho Aparecendo anúncio, eu já ganho Já? Ah, é? Aí assistindo meu vídeo, aí eu ganho Quantos vídeos você tem já no YouTube? Eu acho que, eu não sei, mas eu acho que é treze Treze? É E nesses treze aí, o que que tem tanto? O pessoal poder acessar daqui a pouquinho, a gente passa as informações O que que tem nesses treze? Tem bastante entrevista, já fiz entrevista com vários artistas Inclusive com o Gustavo Mioto, que veio cantar esse ano Tem com os irmãos Rocha, outros youtubers Tem também falando de vários temas De piercing que eu furei, do meu dia a dia, várias coisas São coisas mais engraçadas É, são coisas mais humorísticas Eu dei uma olhada assim, meio de relance E percebi que tem algumas coisas mais engraçadas, né? Isso Que você posta, que você recebe Algumas mensagens que você recebe também Aquelas mensagens chatas que você recebe, você não quer responder Aí o pau também E você posta, e tá sempre postando? Pelo menos uma vez por mês, ou até mais? Eu tento postar uma vez por semana, mas às vezes, duas vezes por semana eu posto um vídeo Eu tento, tem que estar disponível no canal, postando um vídeo por semana E há quanto tempo já? Eu acho que tem oito meses Oito meses? Então, nesses oito meses, você já postou mais ou menos aí uns treze vídeos Entendi, legal Quantos anos você tem? Tenho dezenove Dezenove? Isso E qual que é o projeto pra em frente aí? Porque, pelo que a gente percebe, a previsão é pra que cada vez mais a televisão venha para a internet também Que faça essa parte da internet também É por, tipo, muita gente na internet E muita gente já está trabalhando na internet Ganhando seu próprio dinheiro trabalhando na internet Postando vídeos E futuramente eu tento continuar fazendo mais entrevistas Sempre trazendo novidade, melhorar nos vídeos, nas edições E... é isso Entendi, bacana E o... o Ruivo? Não perguntei o nome do canal dele, qual que é o... o Juninho? É canal do Ruivo, só digitar lá no YouTube que já acha rapidinho Que é mais fácil É, rapidinho Pelo canal do Ruivo eu consigo entrar no canal da Camila Inundation? Não, porque a gente não gravou junto Mas a gente fez um Danny Vlog hoje do dia a dia A gente está gravando pra rádio também aqui E vai ter vídeo com elas E assim que eu postar, já acho o canal delas também Muito bem E no Facebook também, como é que procura você lá? Só procurar por o Juninho em todas as redes sociais que já acha Já procura? Tem a fanpage também no... no Facebook, que é o canal do Ruivo Tem o Instagram também do canal do Ruivo, tem o meu sozinho Só procurar o canal do Ruivo você já acha Você falou que fez entrevista com o Gustavo Mioto Que veio aqui no Camanducar e com a outra festa Isso, foi E aí o projeto então é entrevistar cada vez mais artistas É, eu procuro sempre trazer novidade no canal Sempre um artista novo Já gravei com a Melody dos Falsetes também Que é o vídeo mais acessado no canal E procuro sempre gravar com artistas Que bacana E quantos acessos já teve no seu canal? O meu canal tem acho que 250 mil ainda Porque eu estou... vai fazer um ano ainda que eu estou de canal Foi muito bom, foi muito bom vocês terem... é... terem vindo aqui para a Rádio América Para poder falar um pouquinho desse canal Repete mais uma vez o nome Camille Inundation Camille Inundation E o vídeo do... os vídeos, né? Do canal do Ruivo também Você pode... pode mandar a sua pergunta Pode ficar à vontade O próximo pelo jeito vai ser o da Rádio América Isso, vai ser um Deni Vlog que eu vou fazer E também quero agradecer a todo mundo que ouviu a gente hoje, né? E quem se interessou ou gosta de ver vídeos no YouTube e vlogs É só entrar no canal do Ruivo e no canal das meninas também Camille Inundation, né? Lembrando que vocês são todos aqui da cidade Somos do Dica Mundo Caia A Camille é minha irmã E a Nandesha é minha prima Então tudo em família Tudo aqui Muito bem Sucesso para você e para vocês todos, né? Nesse mundo tão novo, né? E tão interessante que é o mundo da internet, né? Que vai ficar cada vez melhor e mais rápido também Parabéns, tá bom? Obrigado, sucesso para todos nós Foi, então sucesso Mais uma vez Muito sucesso mesmo E bom final de semana Tá bom? Obrigado, tchau Muito bem Em 11 horas e 43 minutos Pois, eu sabia que dá para ganhar dinheiro com a internet? O Ruivo vai ficar melhor lá A Camille também Inundation As duas aí A Camille e a Fernanda, né? Também vão ganhar muito dinheiro Você vai ver, só Você vai ver Vai ouvir falar Faltando 16 minutos para o meio-dia Agora tem ele Roberto do Caio Então, gente A gente já saiu da rádio Eu me soltei mais do que já Quando eu fui na TV Eu acho que na rádio é mais tranquilo Eu me soltei mais Eu vou esperar o time Ai, não fiquei tão nervosa Não, fiquei mais ou menos Então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Foi mais um DnVlog na rádio É isso E não esqueça lá De dar aquele like Se inscrever no canal Claro, né? Sou muito legal Só que não Mentira, sou legal, né, gente? Por favor E tem o canal das meninas Que eu vou deixar na descrição Camille Nandeixos Escreve lá também Tem clipe lá com 3 milhões Gente, muito engraçado Não critique, viu, gente? Porque é apenas uma brincadeira Que elas fizeram Elas são muito criticadas Nesse vídeo Mas, ó Críticas não nos abalam, né? E nunca vão fazer a gente desistir Por críticas Nunca vão abalar a gente Por críticas, não E foi isso Curte, se inscreva E um beijo Amo vocês, hein? Tchau